Gente, eu nunca mostrei pra vocês, né, mas aqui em casa tem o Santuário da Bay, ó Tem os DVDs dela, tudo original Tem o Hello Mundo aqui também, meu orgulho Que foi inspirado completamente em todos esses DVDs que eu tinha assistido dela E aqui em cima eu tenho todos os álbuns dela também, ó Tudo original, gente Olha, cara Olha isso Tem tudo, né, como eu achei pra vocês, ó Olha, olha Ih, meu CD Hello Mundo e tem o meu CD também É hoje o meu primeiro CD E aqui eu tenho todos os álbuns dela também em disco de vinil, gente Ó, tem de todos os jeitos E aqui o livro que eu comprei agora na Renascense Que eu vou abrir, ainda não abri Hum, canbi